Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando do NoFacto aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando OmniFactory exatamente, onde hoje a gente vai dar continuidade às conquistas aqui, no último vídeo a gente fez as ferramentinhas boladas aqui, tá mais devagar do que eu imaginava, mas a gente vai conseguir tentar dar uma acelerada hoje, e vamos tentar fazer essas conquistas aqui na bordinha pra ver o que vai liberando pra nós. Pessoal, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Mobile Legends Bang Bang, que é um MOBA pra mobile super divertido. Nesse jogo existem vários modos de competição, tem o modo clássico e competitivo, que é o modo normal do MOBA, existe o modo de arcade, que você pode jogar um X1, 3X3 com seus amigos, existe também o modo espelho, que até 10 jogadores jogam no mesmo mapa com os mesmos personagens, que deve ser uma loucura. E o melhor de tudo isso é que você pode jogar esse jogo em qualquer lugar no seu celular. É só baixar o jogo na Apple Store ou na Google Play. Além disso, nessas férias de julho tá rolando um código 10, Zilong Dragon Warrior. E pra você participar é muito simples, basta você vir na descrição desse vídeo aqui, tem algumas streams pra você assistir. Você assiste as streams, pega o momento que você achou mais épico de qualquer uma delas, tira uma print, e você vai postar essa print nas suas redes sociais, utilizando a hashtag FériasLendárias e também a hashtag BrasilWinterMLBB. Você tá esperando o que? Eu já tô lá jogando, e você vai vir também? Mas vamos lá, pessoal, eu acho que dá pra gente continuar aqui, é... deixa de ponto aqui, more materials. Aqui a gente precisa aqui é pegar coaching, cobre, ouro, ouro eu não achei ainda, e redstone. Redstone eu achei já, tá aqui. Isso aqui é redstone? Trolou, mano. Redstone, aqui, redstone, sabia que tinha redstone em algum lugar. Só que pra fazer redstone, nesse modpack eu não sei como é que funciona. Tá, a gente precisa cozinhar a redstone no esquema, ou pulverizar ela, não, não dá pra pulverizar o ar. Deixa eu ver aqui. É, realmente, é... ah, tem como pulverizar, realmente. Chemical Reactor também, umas coisas mais complexas aqui. E esse cara aqui, redstone normalzinho, a gente pode cozinhar ela. Então vamos fazer o seguinte, vou colocar algumas... umas seis aqui pra gente cozinhar. Enquanto isso, dá pra gente dar uma olhada, ver se tem mais algum outro minério que a gente pode cozinhar. A gente tem que colocar cobre aqui também. Vamos ver se tem tin aqui também, ótimo, essas coisas aqui ajudam. Ah, temos aqui também... Coal. Que é legal também. Então a gente aqui coou. A redstone tá praticamente pronta aqui. Ah, esse cara aqui, vamos colocar aqui. A gente precisa pegar um pouco mais de coal. Pra guardar ele aqui. Opa, esse não. Esse não. Pega esse cara aqui. E esse cara aqui. E o último que a gente precisa é ouro. Ouro, eu não achei ainda. E sinceramente, eu falei pra vocês. Esse modpack aqui eu não consegui entender qual que é o esquema de ore dele. De nascer o ore e tudo mais. Então vamos dar uma olhada no ouro aqui. Ver se tem alguma coisa diferente do que a gente tá acostumado. Aparentemente é só pegar o ouro mesmo. O problema é, como é que a gente vai achar ouro? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem scanner de minério raro. E scanner de minério normal. É, não tem jeito. Vai ter que ser esse cara aqui mesmo. Eu vou ter que dar uma procurada, galera. Vou ter que dar uma procurada. O que eu tô pensando é o seguinte. Eu não sei se tá valendo a pena. Eu ir toda hora lá fora pra minerar. Principalmente porque aqui tá difícil. Tá de noite. Tem muito mob. Então tá dificultando poucas coisas. O que rola é que aqui eu percebi que é uma descida. Então a gente consegue descer um pouquinho. E talvez valha a pena a gente procurar essas coisas lá dentro, entendeu? Então deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só deixar esse tin aqui cozinhando. Vou guardar esses caras aqui também. Algumas coisinhas. Minha fábrica de comida tá andando melhorzinho. Depois eu preciso fazer um outro baú. E depois eu preciso organizar as coisas também. Porque tá ficando uma zona. De qualquer forma, vamos descer aqui. Tem que tomar cuidado porque aqui sempre tem bicho. E é legal que a gente começa a matar. Ó, tem um creeper ali já. O creeper vai explodir se eu não marco. Deixa eu bater no creeper aqui. Bate de novo. Bate de novo. Morreu. Então, maior ameaça já foi. Legal que a gente começa a dominar os... É tipo o Left 4 Dead, tá ligado? Left 4 Dead não. O The Walking Dead. Quando os caras pegam a prisão. Vocês tem que ir dominando área. Então, tá na mesma vibe o bagulho aqui. Temos que dominar área por área aqui pra conseguir o esquema. Bom, aqui também, se eu quebrar isso aqui, a gente vai ter uma passagem aqui pra outra parte aqui que também é um lugar que tá saindo do lado da nossa mina. Aí. Do lado da nossa mina não. Do lado onde a gente tá fazendo a mina, né? Tomar cuidado aqui porque esses bichos tão... O que acontece? Eu tô sem nada, velho. Sem nada. Sem armadura. Sem nada. Então, tudo me dá dano nessa desgraça. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado relacionado a isso. Vamos tentar dominar essa área aqui também. Bom que a gente vai abrindo mais o nosso espaço aqui. Isso é bom. Como a gente tem pouca comida também, é legal a gente não abusar muito. Porque ainda a gente tá com pouca comida. Então, deixa eu dominar essas áreas aqui. Ô, louco. Tem uma mobitrap aqui. Tem mais essa ainda? Sério, é o mesmo? Tem mais isso nesses prédios ainda? Que beleza. Que beleza. Bom, bom. Bom saber disso, né? Só pra me ferrar mais um pouquinho. Aqui tem uma sala vazia. Mais ou menos. É legal que a gente... É, como eu falei. A gente tá dominando bastante área aqui. Quanto mais área a gente conseguir dominar, melhor. Em paralelo, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns bloquinhos também pra gente começar a fechar algumas áreas também. Porque nem tudo é interessante a gente dominar. Porque tem coisa que só vai dar trabalho. E a gente não vai conseguir... Olha aí, ó. Tem umas coisas aqui. Esses bichos são muito fortes, mano. Eu vou morrer. Ai, quase morri, velho. Eu tô falando. Esses bichos são muito fortes, mano. Tá maluco. É, eu vou ter que pegar mais tocha e bloquear alguns lugares aqui mesmo. Deixa eu pegar o F7 aqui. Só pra gente iluminar alguma coisinha aqui. Pra ficar mais fácil de eu voltar. Tem outro esqueleto lá. Você tá maluco? Mano, vou buscar algumas tochas lá. Tocha não. Algumas coisas pra... Mais tocha. E uns blocos pra bloquear o negócio aqui, velho. Você tá maluco? Aí, agora tá dando bom, galera. Tô limpando aqui com calma. Tentando liberar o espaço. Travando onde precisa. E... Progredindo conforme a necessidade. Ai, ai. Cara, esses prédios são muito... Trabalhosos pra fazer isso, mano. Aqui. Eu tô sem escudo. Aí tá troll esse negócio também. É, trabalhar nisso aqui sem escudo é osso também. De qualquer forma, deixa eu subir aqui. Porque ali embaixo tá complicado. Aqui a situação tá feia também. Porque aqui é a abertura... Pra fora. Então, vamos fechar aqui por enquanto. A gente tem uma área boa já. Que eu consegui liberar. Eu dei uma mexida aqui offline. Então, a gente tem essa área aqui. Um pedacinho aqui. Eu já vi que pra trás tem um outro prédio aqui. Que eu fechei ali na frente. Eu deixei o F7 ligado pra saber onde tá com a iluminação e tudo mais. Liberamos aqui uma boa parte do prédio. Esse prédio aqui. Pra cima tá tudo ok. Esse aqui não. Esse aqui... Até essa área aqui tá bem complicada, mano. Olha aquilo ali, tio. Então, os lugares tem spawner. Vocês viram? Então, ali eu acredito que seja um lugar de spawner. Aqui, eu acho que a gente tá bem próximo de onde era a nossa mina. Ah, é ali do lado. Tá vendo? Então, a gente tem um caminho até mais safe pra fazer pra casa agora. Tranquilamente. E nesse pedaço aqui... Vou falar pra vocês que eu liberei o prédio inteiro pra cima. E também pra baixo. E esse cara termina aqui. Entendeu? Aqui a gente tá na altura meia-meia. Meia-meia é alto ainda. O que eu tô pensando é fazer o seguinte. Nesse lugar aqui, eu comecei a fazer uma mina. Entendeu? Tentar fazer daqui pra baixo. Só que eu preciso fazer uma picareta nova. E, sei lá... Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso scanner. Ver se a gente acha alguma coisa. É, temos bastante minérios aqui em volta. Só que ouro, ouro mesmo, eu não sei como é que funciona. Então, acho que vale a pena a gente tentar descer mais um pouco. E entender como funciona isso melhor. Talvez até aqui mesmo seja o caminho. Por aqui reto. Uma coisa interessante que dá pra gente fazer é o seguinte. Como a gente tem bastante desses caras aqui. A gente pode pegar essas teias. E tentar fazer uma cama. Porque aí, pelo menos, a gente consegue resolver parte do problema. Que é justamente ficar... Dormir, né? Porque, cara... À noite, isso aqui tá muito... Tá muito perigoso à noite. A gente fica perdendo tempo à noite também. Vamos ver? Eu tô com 17 lãs. Eu acho que é o suficiente pra gente fazer uma caminha. Ah, um, dois, três. Show de bola. Só pegar isso. Com isso. E a gente consegue aqui... Fazer a nossa cama. Ah, muito bom, muito bom. Vou começar a montar meu quarto... Aqui. Esse lugarzinho aqui é bacana. A gente tem um quartinho aqui bonitinho, belezinha. Vamos dormir pra ficar bem tranquilo aí. A gente não ficar apanhando à noite. Legal. Agora sim. Agora eu vou fazer o esquema de tentar fazer... Descer. Pra ver se a gente acha minério. Eu não tenho certeza se vai dar certo, sinceramente. Mas acho que é uma boa. De qualquer forma, vou usar um pouco desse cara aqui. Pra gente já fazer uma picareta de roof iron. Porque a gente vai ter que pegar bastante iron aqui também. Então vai ser bem tranquilo nesse ponto. É realmente o que tá me dificultando um pouco a vida. Ai, ai. Ai, ai. Meu amigo, não tem picareta pra fazer nesse jogo não, mano. Ah, aqui eu consigo fazer uma cabeça de picareta. Ah, agora eu entendi. Tem que ser com ferramentinhas, entendeu? Um pouquinho mais complexa a cabeça de picareta do que o normal. Mas nada impossível também. Coloca essa ferramentinha aqui. Esse cara aqui. Dois desse cara aqui. E um desse cara aqui. Não? Tudo embaixo. Oh, beleza. Aqui. Aqui. Essas receitas, pessoal, costumam ser até a posição do negócio influenciar, entendeu? E temos a nossa picareta. Legal. Isso aqui vai me ajudar um pouco pra gente fazer isso aí. Fazer um pouco mais de escada. Aproveitar que a gente tá com bastante, bastante stick. Ou tava com bastante stick. Agora eu gastei bastante pra fazer... Coisinha. Ai, caraca. Tem mais uma escadinha aqui. Ah, tem mais stick aqui. Beleza. Vou falar... Cara, eu tô com tão pouco stick assim, véi. Trolloslo. Show. Agora sim. Agora sim. Deu um stick com vontade. Vamos descer aqui e ver o que a gente acha mais pra baixo nesse esquema aqui. Fazer aquele esquema de descer dois por dois mesmo. Opa. Não precisei descer muito, não. Achei uma linha de trem, já. Que é um pequeno problema, na real. Isso aqui é uma estação de metrô. E eu acho que é a estaçãozinha. Perto de onde a gente tava minerando, na real. Depois eu teria que explorar essas estações de metrô aqui. Ó, tem coisa pra baixo aqui. É, eu vim... Ah, eu tava minerando aqui, ó. Ah, interessante. É, em cima dessas coisas normalmente tem muita... É muito mob. Por causa do seguinte. Por causa que não tem luz. É um vão, normalmente, em relação à parede. O legal disso aqui é o seguinte. Temos bastante bloco de quartzo aqui em volta também. O que é ótimo. Agora eu achei uma caverninha, hein, mano. Podemos tentar entender melhor como que funciona esse esquema aqui. Só temos que tomar muito cuidado com o mob, véi. Olha, é muito estranho a geração de mapa desse mapa aqui, cara. É muito estranho o Word Gen, véi. A lógica do Word Gen tem um monte de buraco. Meu amigo. Não sei se é pra facilitar ou dificultar os minérios aqui, na real. Esse mapa aqui me parece que é meio mesclado entre uma geração de minério editada e uma geração de... Aí é o Minecraft normal. Porque tem alguns pontos que você acha ferro como se você acharia normalmente. Em alguns pontos você acha esses veios de minérios gigantes, mano. Olha ali o tamanho do veio, mano. Olha aqui os negócios abertos. Ai, 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 não, 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 não. É complicado, mano. A gente tem que tomar muito cuidado pra andar aqui também. Mas a missão é achar ouro. Eu vou ver se eu consigo achar ouro em algum lugar aqui. Ah, achei ouro, pessoal. Finalmente achei ouro. Não tava muito longe, não. Só tenho que matar essa horda de zumbi aqui. Tomara que minha espada dê conta. Eu vou fazer uma espada melhor também, porque provavelmente... Essa espada aqui vai... Ela vai ter alguma vantagem que nem teve a outra. O que mais que eu achei aqui, velho? Temos aqui... Pitbull... Urânio, 238, interessante. Tá aqui alguma coisa de material radioativo. Cara, tem umas chunks muito grandes nisso aqui, velho. Aqui. Beleza. Tem bastante ferro também por aqui, espalhado. Isso aqui é... Uranite ore. Interessante. E o ouro, pelo jeito, é a geração do vanilla mesmo. Essas cavernas são infinitas, mano. Tô bem cucado em relação a essa geração de ore aqui. Ah, temos aqui mais coisa também. Vou pegar esse ouro e vou levar lá pra cima pra gente terminar a quest. Pelo menos a gente já começa a avançar nesse modpack aqui. Sabe o que é o mais legal de tudo? A gente conseguiu seis oars. Que é o... Era o suficiente que a gente precisava mesmo. Não tinha mais nada além disso. Tô transformando um pouco desse coal aqui... Nesse coal aqui pra gente ter combustível. E guardando aqui. Tô com 433 aqui dentro já. O que é uma boa. Legal, vamos esperar esse ouro fazer aqui. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhada em uma outra quest. A gente vai dar uma olhada nessa quest aqui do Rubber Sheets. Rubber Sheets a gente precisa de três. Basicamente pra fazer o Rubber Sheet que eu tinha olhado. Você pega aquela Rubber que a gente fez no último episódio. Pega com um martelo desse aqui. Aqui esse martelo aqui. Coloca duas embaixo assim, ó. Aí você vai ter a Rubber Sheet. Então a gente vai precisar de três. Tranquilão. Legal, conseguiu mais uma conquistinha. Dá um claim aqui. E a gente vai ter o Rubber Mallet. Que ele pode ser usado temporariamente pra... Ah, interessante. Você pode desligar uma máquina com esse cara aqui. Interessante. Vamos fazer mais três desse cara aqui pra gente conseguir fazer o Mallet. É, mano. Não tem o Rubber Mallet. Eu acho que esse bagulho aqui mesmo. Vou fazer assim, ó. Deve ser assim. Rubber Soft Hammer. Só me... Só entendo isso. Vou deixar esse cara guardado. Porque isso aqui tá meio que sendo minha caixa de ferramenta. Guardar esses caras aqui. Me falaram que esses caras aqui dão pra fazer algumas receitas com ele. Não vou mexer nisso agora. Vou deixar pra depois. Próxima conquista. Vamos seguir nas conquistas aqui primeiro. Só pra gente entender qual que é a vibe desse modpack. Entendeu? Temos aqui dentro de Endgame. Aqui tem um blá blá blá. Isso aqui eu já li quando eu fiz o teste. Isso aqui ele fala o seguinte. Quando você aperta aqui. Ele libera pra mim o Endgame aqui. Pra gente tentar entender o que precisa. Eu não vou olhar isso aqui agora. Mas daqui a pouco. É importante eu começar a olhar. Porque pra eu começar a planejar minhas fábricas. Quando eu for começar a planejar as fábricas. É importante eu olhar. Vamos ver mais alguma conquista aqui. Eu peguei mais uma dessa aqui, véi. Não sei porquê. Toda vez me dá um desse, mano. Eu não consigo entender. Deixa esse bolo aí, véi. Tá bom pra mim, véi. Aqui eu posso resetar minhas quests. Não quero. Tá ligado? Vamos ver aqui o Store Materials. Deve ter ficado pronto o ouro. Então tá bom também. Beleza. Vamos guardar os pênis aqui. Aí ele começou a abrir um pouco mais ainda. A gente vai chegar aqui no motor. Aqui ele também me fala da mochila. Basic Statue. E aqui ele me fala do Drawers. Ele pede pra fazer a Frame in Table e o Frame de Drawer. A gente pode usar esses Drawers aqui. Só que com qualquer skin. Essa Frame de Drawer. É igual o que tem no Savitec. Isso é legal, tá ligado? Pra fazer ele assim. É um baú com stick. Então tá bem mais tranquilo do que a gente precisa. Deixa eu pegar alguns aqui. Pararararará. Aqui. Aqui. Framing chique. Como é que é o nome do outro cara? Framing Table. Framing Table. Beleza. São quatro desse... Interessante. Deixa eu dar mais algumas aqui. Deixa eu somar alguma coisa em stick. Esse aqui faz quatro. Vou precisar de mais um. Eu tô usando meio early então esse negócio pelo jeito. Já comecei a usar antes do que deveria. Aí os frames. Beleza. Beleza. Temos aqui a Frame Table. Vamos colocar ela aqui mesmo. Coloca aqui. Isso aqui aqui. Se eu quiser colocar qualquer item aqui. Eu consigo fazer, tá ligado? Você pode fazer do jeito que você quer. É que esse cara aqui só tem uma gaveta. Entendeu? Mas eu acho que pode fazer um negócio mistureba assim. Tá vendo? Que loucura. Uma coisa pra gaveta. Uma pra de cima. Uma pra de baixo. E uma pro em volta. Entendeu? Então é a carcaça. A bordinha. Olha lá. Haha. Que da hora. Ai que da hora. Gostei, gostei. Dá pra fazer uns negócios muito bonitos com isso aqui. Eu não costumo muito usar isso não. Eu uso mais normalzão. Mas como já tem aqui agora. Eu acho que vale a pena. Cara, aqui me liberou umas conquistinhas. Grapping. Iron Rook. Cara, isso aqui é interessante, hein, velho. Iron Rook. Opa, isso é interessante. Isso aqui é um Rook pra gente se locomover. Na cidade, pelo jeito. Iron Chain. Isso aqui é meio caro. Tá, vou precisar de uma picareta de ferro. Mas a gente vai precisar de um total de 3. 7 e mais 6, 12. 12 com 7, 19. Meu amigo, 19 é o que a gente vai precisar. Tem que pegar esses caras aí. Aí, conseguiu os 19 aqui. Vamos fazer aqui, ó. Pá, 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 pá. Esses caras aqui vão fazer dois esqui. Coloca aqui. Vou fazer uma picareta também de ferro. Então a gente faz aqui. Beleza. Você. Aqui, 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 aqui. Temos aqui o Iron Rook. Interessante, cara. Não sei como isso funciona. Pelo que eu li, isso aqui é um balbe. Então, pode ser qualquer coisa aqui. Eu tava dando uma olhada nas outras conquistas também. Aqui a gente vai começar a mexer com aloys, mochila. Vane Minings. Olha, Iron Lumber X. Se eu soubesse, eu tinha feito esse cara aqui em vez de fazer esse outro aqui. Mas tá bom. A gente vai ter que fazer o Iron Lumber X também agora. Mas eu tô querendo saber como que funciona esse Rook, mano. Na moral. Na moral, tio. Ah, tá. C arremessa. Pera aí. Deixa eu colocar esse cara aqui na... Hum, tá dando conflito já com o negócio Draconic aqui. Tá, deixa eu tentar tirar esse negócio Draconic aqui do C. Porque, por enquanto, eu não vou usar o Draconic Evolution mesmo. Mas não vai, não. Ah, velho. Eu odeio quando os mods bugam assim, mano. Bugam não, né? Aqui não funciona. Ah! Eita, tio. Que da hora, mano. Nossa, que louco, velho. Quase morri. Ah, que da hora. Me senti na minha aranha no momento aqui. Nossa, que da hora. Ah, eu pulo e ele sai? Ah, eu posso soltar aqui. Eita, velho. Eu posso virar o Homem-Aranha. Mentira. Nossa, mano. Tem que treinar demais isso aqui. Meu amigo, que da hora, velho. Meio bugado porque eu tava dando conflito, mas curti. Ó. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Nunca bate. Só apanha. Vai dar ruim. Eu vou morrer. Porque eu não sou o Homem-Aranha. Mas tô tentando. Nossa, que modos ingostosos de mexer. Ah, é meio bugado os comandos, mas até aprendendo, na real. Ah, que louco, tio. Que louco, tio. Continuando aqui. Fechar a porta, né? Vê, senão vai entrar bicho. Ahn... Mais uma conquistinha fácil que tem aqui. Ele tá falando pra gente fazer o Glider. Hang Glider. Hang Glider. Vamos ver como é que é. Hang Glider. É esse carinha aqui. A gente precisa de isso. Que é um monte de Iron Rod. E isso aqui, que é um pouco de couro. Couro é um pouquinho mais complicado. A gente só vai conseguir se a gente conseguir matar a vaquinha, tá ligado? A gente tem um pouquinho de couro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos quatro. Eu vou precisar de um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, doze. Pra fazer as duas asinhas, mano. Me... Me... Será que eu acho a vaquinha por aqui? Não sei se é tão fácil assim de achar vaquinha. Vamos usar o Hulk pra procurar, né, véi? Ó, tem uma vaquinha aqui. Essa aqui é a que fica perto de casa. Na moral, vaquinha, desculpa. Viu? Desculpa, eu preciso de você. Ó, tem mais vaquinha pra cá. Tomar cuidado. Tá vendo os spawners lá, mano? Esse lugar é todo cheio de armadilha, véi. Tô me sentindo, sabe, eu sou a lenda? Tá ligado? Então, nessa vibe aí que eu tô me sentindo. Tá, fiz, peguei cinco. Vaquinha! Olha aí, mano. Achei meio que umas montanhazinhas aqui. E aí? Ah, vaquinha lá, ó. Só vamos. Ó, nossa, quanta vaca, véi. Olha. É, essa cidade é infinita. Então, lembra que eu falei pra vocês que era infinita? Então, é bem isso. Beleza. Vamos saber que aqui eu sei que tem vaca. Eu vou deixar marcado aqui também. Porque se eu precisar depois, eu acho vaca aqui. Então, eu vou pegar os doze já. Pra gente não depender do que tá lá, porque eu não lembro se tá comigo ou não. Ah, é cheio de bola. Vamos fazer o glider aqui, porque o glider também eu vou curtir. Vai ser mais fácil ainda a gente conseguir se locomover nesse lugar aqui agora. Vamos pegar aqui alguns sticks. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer primeiro esse glider aqui. Esse glider aqui. E o meio aqui a gente faz com iron rod. Deixa eu pegar o rod aqui. É só pegar o iron. Ótimo. O iron que a gente não tem. Tem um pouquinho de iron aqui. Deixa eu guardar essas comidinhas de vaca aqui pra gente fazer. Ah, você, cortador de iron. Pá, pá. Nunca lembro. Eu sou péssimo com essas receitas, cara. Péssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Acho que é isso, certo? Cinco, seis, exatamente. Vamos vir aqui. Temos o glider. Ah, é do mesmo jeito que funcionava o glider do open blocks, mano. Então a gente pega aqui, ó. Pula aí. Nossa, que louco, hein, mano. E sabe o que a gente pode fazer? A gente pode meio que combar o glider junto com o hook. Por que que eu faço? Cheguei aqui, ó. Vou usando o hook aqui, que dá pra usar. Pra gente subir no prédio. E a gente volta pra casa dessa forma aqui, ó. Uh! É isso aí, galera. Conseguimos aqui. Mais uma conquista conquistada. E eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque a gente conseguiu andar bastante coisa. O modpack, como eu disse, eu achei que ele ia ser um pouquinho mais fácil no começo, mas ele tem algumas dificuldadezinhas. Mas tá sendo divertido, porque explorar esse bioma novo aqui é bem diferente do que eu tava acostumado. Mas é isso, galera. Espero que você gostasse de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like aí embaixo. Não se esquece de compartilhar esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, valeu, ué. Fui! 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 Fui!